Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambelho, estou aqui do laboratório do curso de medicina da UCP e hoje a gente está aqui efetuando as matrículas dos estudantes, estamos organizando as pastas de documento como eu falei com vários estudantes, são seis estudantes que a gente está organizando os documentos e a gente está montando as pastas, então estamos organizando tudo bem direitinho e vamos preparar as matrículas para 2024, a gente já começou a fazer as matrículas dos estudantes e eu estou no laboratório, para vocês verem a regra do laboratório é essa quando o pessoal fala para vocês que não é importante usar o uniforme, vocês não acreditam nem aqui na instituição, em qualquer canto, uma pessoa falando que não é importante usar o uniforme porque só entra no laboratório com o uniforme completo é a chompa, o jaleco da universidade com o nome do aluno bordado com a logo da universidade e com o nome do aluno está vendo? os elementos de segurança, o gorro, luvas, latex, descartáveis etc sapato fechado, não pode entrar com o sapato aberto e sem salto, cabelo preso e tudo organizado a regra de comportamento, usar o armário para guardar os volumes uso correto de todos os manuseios o que é proibido? ingressar com mochila no laboratório ingressar com uso de celulares no laboratório fumar, comer, ingerir bebidas manipular lentes de contato, tudo isso é proibido e lixa de grupos de rotação essas são as regras do laboratório então se vocês vão vir fazer medicina vocês tem que entender que tem que ter o uniforme não tem acesso ao aluno para entrar no laboratório tem que estar com o uniforme completo então quando a gente fala da importância de já se organizar os uniformes é porque tem que ter dois jalecos, duas chompas o material de manuseio tudo vocês tem que ter duplicado tá bom? pega a visão, vá por mim porque se chover e o jaleco ficar mal olhado quem é que vai arrumar outro? a chompas do mesmo jeito então deixa esse like, compartilha o vídeo divulga o nosso canal que junto e misturado é o único que faz a informação precisa para os estudantes tá bom? um beijo a todo mundo e vamos que vamos